Boa tarde e bem-vindos ao nosso webinar do Governance.Business Start and Go. Neste momento o nosso webinar 2, depois tivemos que o adiar, um imprevisto que tivemos durante a semana. Este webinar vai focar, essencialmente, na componente de portfólio, gestão de projetos e gestão de recursos, essencialmente numa componente de gestão de portfólio de projetos. Ok? Basicamente, o que é que é o Governance.Business Start and Go? Ou seja, o Governance.Business Start and Go é uma nova oferta que a Nova Prime tem sobre o seu produto, Governance.Business, que permite fazer uma adoção fácil à nossa solução, ao Governance.Business, promovendo para isso um conjunto de processos completamente configurados para conseguir fazer uma gestão da sua organização end-to-end. Esses processos focam, essencialmente, nas áreas de gestão estratégica, nas áreas de gestão de vendas, gestão de portfólio de projetos e gestão de serviços. Todos estes... Todos os webinars que executámos até agora já mostraram, basicamente, a componente de gestão estratégica, gestão de vendas, gestão dos serviços, sendo que hoje este webinar irá focar na componente de gestão do portfólio de projetos. A nossa oferta Start and Go não está limitada de qualquer modo, ok? Basicamente, podem utilizar tudo o que são as funcionalidades que existem no Governance.Business, essencialmente, funcionalidades que iremos mostrar nos slides seguintes e também durante a demonstração do próprio produto. Poderão também ver mais informação sobre o nosso produto, as nossas ofertas dentro do Governance.Business, no nosso website, http.governance.Business. Nesse caso, também poderão experimentar uma demonstração online que vos levará para, basicamente, uma página onde poderão escolher os diferentes perfis, dependendo das áreas que querem utilizar a solução, para conseguirem ver tudo o que são as funcionalidades com base em cada uma desses perfis e dessas áreas. Falando um bocadinho sobre os webinars, como eu disse, como eu mencionei anteriormente, executámos o webinar de estratégia e vendas no dia 14. Tivemos que, infelizmente, adiar este webinar de projeto, portfólio de projetos e recursos, perdão, para o dia 2, por isso aconteceu um imprevisto no dia 15. Ontem realizámos o webinar de gestão de serviços, em que focámos a componente de contratos e serviços, os ativos, a parte mesmo operacional da gestão do serviço, em quem temos incidências e afins, sendo que hoje iremos focar mais na componente de gestão do portfólio, como é que monitorizamos tudo o que temos em relação ao portfólio, a componente de gestão de ideias, as iniciativas, os projetos, os programas, os ativos, também a componente de gestão de tarefas e recursos, e como é que poderemos chegar e fazer um controle de despesas e, eventualmente, a faturação resultante do projeto. Falando um bocadinho sobre o Governance.Business. O Governance.Business é um produto, como eu disse, com bastantes funcionalidades e que permite a uma organização fazer uma gestão end-to-end da sua organização. Neste caso, tem bastantes funcionalidades, sendo que posso enaltecer a componente de reports e dashboards, que nos permite, essencialmente, fazer ou conseguir fazer uma analítica sobre toda a informação e todas as coisas que estamos a gerir dentro da solução, todos os seus processos e afins. Essa analítica pode ser através dos dashboards em tempo real, em que nos permite chegar e definir e visualizar, perdão, a informação em dashboards, em diferentes portas e afins, e até fazer drill-down na informação para conseguir chegar a informação mais detalhada, em utilização mais detalhada. Ou, então, poderão utilizar a componente dos reports, de modo a chegar e tirar reports da solução, em termos de PDFs, Excel, PowerPoints e afins, ou seja, em diversos formatos que assim queiramos. Por outro lado, temos também a componente toda de gestão de recursos, que nos permite, essencialmente, fazer tudo o que é uma gestão de recursos dentro da organização, desde a sua gestão da capacidade, a gestão do planeamento desses recursos nos vários trabalhos que estão a executar, e também recolher, realmente, a utilização desses recursos, com base nas folhas de tempo, de um par de timesheets que temos dentro da solução, o que permite ter uma visibilidade entre o que o recurso poderia realmente executar em termos da sua capacidade, o que, basicamente, o recurso está planeado para executar com base nos vários planeamentos que são feitos com base nesse recurso, e, adicionalmente, como é que realmente o recurso está a ser utilizado, em termos da sua utilização real, com base no tempo dispendido nas várias tarefas. Depois, temos a componente de gestão de projetos, que iremos falar e iremos demonstrar hoje, basicamente, desde o planeamento, isso foi num projeto, o plano de atividades, o plano de recursos, a gestão financeira do projeto, a gestão de riscos, problemas, mudanças de âmbito, ou seja, tudo o que temos ao nosso alcance para chegar e conseguir gerir um projeto, efetivamente, na organização. Por outro lado, temos a componente dos programas, gestão de programas, nos permite fazer uma gestão de programas estratégicos, em que esses programas poderão agregar vários outros projetos ou outros programas dentro da organização, e dar-nos uma visão estratégica sobre o programa que estamos a executar, a forma como estamos a consumir em termos financeiros, seja de custos, seja de benefícios, basicamente fazer todo esse controle e, ao mesmo tempo, conseguirmos ir até aos detalhes. Por outro lado, temos uma componente da gestão de tarefas ad hoc dentro da solução, que nos permite manter listas de tarefas sobre, digamos, coisas que estamos a colaborar com outras pessoas, ou seja, itens de trabalho que estamos a colaborar com outras pessoas dentro da organização, permite-nos definir essas tarefas, seja dentro dos vários processos, seja mesmo de forma completamente ad hoc, em que nos permite criar uma lista sem estar realmente dentro de qualquer tipo de processo, e, ao mesmo tempo, manter toda essa visibilidade, todo esse controle e toda essa colaboração entre as várias pessoas. Depois temos a componente mais de gestão de conhecimento, temos uma base de conhecimento dentro da solução, que nos permite gerir tudo o que são as categorias, artigos que queremos incluir nessa base de conhecimento, quem é que os pode ver, quem é que os pode consumir e afins, e uma parte de um gestão documental, que nos dá a possibilidade de utilizar uma gestão documental dentro da organização, ou mesmo dentro de cada um dos processos que temos incluídos na nossa solução. Esse gestão documental também nos permite chegar e fazer a gestão das permissões, a gestão das várias versões dos documentos, bem como buscar dentro desses documentos, por keywords que queremos buscar, e assim garantir que temos, obviamente, todos os documentos relevantes sobre essa pesquisa. Falando um bocadinho, ou seja, uma coisa é o Governance Top Business, e, obviamente, as funcionalidades que o produto nos permite, e que estão disponíveis dentro desta nossa solução da Governance Top Business Start and Go, mas, digamos, nesta solução, o que foi feito é realmente também capacitar as organizações com um conjunto de processos completamente funcioneis, e que funcionam desde o dia 1, é simplesmente adotarem a solução, e a partir daí começarem a utilizar todos os processos que não estão incluídos para as várias vertentes que fomos demonstrando ao longo destes webinars. Por um lado, temos a componente estratégica entre os planos de negócio, os objetivos de negócio que temos dentro da organização, ou seja, temos basicamente todo aqui este mais planeamento estratégico em que conseguimos perceber tudo o que é o plano de negócio de uma organização, o que é que estamos a fazer para contribuir para esse plano de negócio, toda a discussão relativamente ao mesmo, a mesma coisa para os objetivos de negócio, em conseguir ter toda essa perceção, toda essa visão e controle, e monitorizar a forma como estamos a executar a estratégia que foi delineada. Nós basicamente mostramos isso no webinar 1, também mostramos neste primeiro webinar a parte de gestão de vendas, desde a gestão dos clientes, a gestão do pipeline em termos de leads e oportunidades, a gestão dos nossos parceiros, os contatos indirentes aos mesmos, a componente toda de gestão de serviços, desde a gestão dos contratos, dos serviços, dos ativos, a parte mais dos processos operacionais relativos aos diversos serviços e contratos, desde os incidentes, os problemas, os níveis de serviços e afins, e a outra componente, que é a parte de gestão do portfólio, que é realmente o que queremos mais focar hoje, em que temos essencialmente a parte da gestão do portfólio, a definição dos vários portfólios, a componente de gestão de ideias, iniciativas, em que estamos a definir, digamos, a procura estratégica que temos. Por outro lado, temos a componente da execução, com base em tudo o que é a parte da gestão dos programas, a gestão dos programas, a gestão dos projetos, a execução dos projetos, e também a componente dos ativos estratégicos que temos na organização, sendo que todas estas, estes três layers, compõem o nosso portfólio, compõem o nosso portfólio, no sentido em que o que podemos fazer, que basicamente são as várias iniciativas que temos, ok? O que realmente estamos a executar com base nos programas e nos projetos, e aquilo que estamos a manter enquanto ativos estratégicos dentro da organização, que são representados por este layer de maintenance, ok? De maintain, que são basicamente estes ativos que poderão representar também serviços na componente de service management, por exemplo, ou ativos na componente de service management. Ok? Sendo que, como eu digo, vamos focar mais nesta componente. Isso leva-nos, basicamente, à nossa demonstração de estes processos e de tudo o que estamos aqui a executar, ok? Basicamente, vamos então aqui ao nosso, à nossa solução, sendo que se forem à componente da web, vão conseguir ver também esta solução, esta demo do nosso website, chegar exatamente a esta página, em que vos permite, a partir daqui, experimentar o produto, ok? Este produto start and go, ou mesmo as outras versões do produto, que também estão assentes, obviamente, sobre estas melhores práticas, de uma perspectiva de base. Obviamente que as outras ofertas que temos, em termos de SaaS e on-premises, vos irá permitir reconfigurar, reconfigurar e configurar, não ao que todos os processos, integrações, ou seja, reconfigurar toda a solução, ok? Com base no vosso contexto. Sendo que esta solução start and go, é uma solução que, basicamente, está desde já feita, ok? E completamente configurada para garantir esta execução toda, e estes processos, todo este suporte dentro da organização, ok? Nós hoje vamos nos focar mais nesta área de Portfolio Management, se clicarmos nesta área, vamos ver que temos várias perfis com que podemos entrar. Basicamente, perfis que, ou são consumidores da informação, porque querem ver como é que eu estou a executar, estrategicamente, ou controlar essa execução, ou esse planeamento, ou então tem perfis operacionais, que estão mais focados em que é, executar certas tarefas, ou executar os projetos, ou controlar a procura, e a relação com o negócio nessa procura, em termos das ideias e das iniciativas, ok? Ou então, o controle, basicamente, de todo o portfólio, ou só focando na parte das todos os programas estratégicos, ou na cumprimento dos recursos. Ou seja, temos, basicamente, perfis para várias vertentes e para vermos várias coisas na solução, ok? Eu, na demonstração de hoje, basicamente, vou adotar mais uma estratégia de olharmos desde uma perspectiva de topo, ok? E depois, com base nesse topo, chegarmos e irmos para os detalhes de cada uma das coisas que estão incluídas e que estamos a visualizar. Queria, com isto, dizer que vamos entrar com um perfil de portfólio manager, ok? Que, basicamente, está a gerir o portfólio como um todo, vai ter toda essa visão, seja a nível de projetos em execução, ideias, iniciativas, ativos, a cumprimento dos recursos, a cumprimento financeira, e depois, então, iremos para cada um dos detalhes e, eventualmente, entraremos depois numa cumprimento, mesmo de um estudo de projeto, em que iremos mostrar para a cumprimento, para o estudo de projeto, como é que tudo se realiza e afins, ok? Com o que é que ele tem em mãos para gerir. Sendo que, para entrarmos na solução, simplesmente temos que clicar aqui num deste link, que é o que nos vai levar à solução, ok? Com, basicamente, para este perfil, ao entrarmos na solução, o que acontece é a solução vai-nos mostrar um dashboard ou um dashboard com a informação relevante para este perfil. Informação relevante no sentido em que, para este Portfólio Manager, estamos já a focar no que é uma visualização de todos os portfólios que temos na organização, de tudo o que está incluído nesses portfólios, sendo que, depois, a partir daqui, podemos começar a segmentar caso o que iremos, ok? Pronto, agora, explicando um bocadinho aqui em navegação, para quem não esteve ainda nos outros webinars, ok? Temos a nossa navegação no nosso menu do lado esquerdo, que nos permite aceder a um conjunto de funcionalidades dependendo do perfil, funcionalidades estas que podem estar direcionadas para distintas áreas em termos de gestão de serviços, gestão do portfólio, na parte estratégica de business roles e portfólios, na parte de mando de iniciativas e ideias, ou mesmo na componente de execução, focando em programas, projetos ou ativos. Mas, por outro lado, também temos o nosso catálogo de serviços que nos vai apresentar aquilo que nós podemos criar na organização, ok? Ou uma dos pontos mais relevantes, que é basicamente a parte do My Workspace, que nos permite aceder a toda a nossa lista de tarefas que está pendente do nosso utilizador, ok? Ou mesmo ações em processos, processos que estão pendentes de uma decisão nossa, ok? Dentro da organização. Ou seja, poderíamos facilmente entrar e a partir daqui iríamos ver uma lista de tudo o que está pendente de uma decisão nossa, ok? Em que temos aqui os vários tipos de processos que estão pendentes. Temos 21 iniciativas que estão pendentes de alguma decisão da nossa parte de modo a fazer a sua execução, ok? Ou, por outro lado, temos uma lista de tarefas que nos permite, essencialmente, perceber, ok? Todas as tarefas que temos em mãos, que tipos de tarefas é que são, se são tarefas de planos, de projetos, se são tarefas que são adotadas, que podemos criar mais tarefas desse género. Ou seja, ter toda esta informação, todo este tipo de visualização, ok? E sobre tudo que estamos a agir, ok? Por outro lado, ok? O que nós queremos agora perceber é, queremos, como somos um perfil mais de monitorização e controle do nosso portfólio, queremos primeiro olhar um bocadinho o que é que os dashboards nos oferecem quanto informação e depois, eventualmente, fazer um drill down e ir até aos detalhes de cada uma dessas informações e processos que estamos a visualizar, ok? Indo novamente para o nosso dashboard principal, ok? Aqui neste dashboard, o que nós, basicamente, estamos a ver, estamos a ver, por exemplo, uma análise de custo-benefício, ok? Para tudo o que está incluído em todos os portfólios, conseguindo, assim, visualizar por uma questão de timeline, ok? O que é que nós realmente nos estamos a propor realizar com base na informação nas iniciativas, projetos e afins que estamos a gerir, ok? Vemos que temos uma realização, ou seja, temos um plano de custos sobre os meses deste género com um total de 39 milhões, ok? Temos um conjunto planeado, de benefícios planeados, ok? Seja nos projetos, iniciativas e afins deste tipo, ok? com um benefício planeado de 61 milhões, ou seja, conseguimos já logo perceber que tudo o que nós poderemos eventualmente executar nos vai trazer mais benefícios do que o custo que teremos que investir, ok? Se quisermos ver essa análise não tanto por uma vertente de período, por uma vertente de, digamos, tipo de processo em que nós aqui conseguimos já perceber coisas que estamos em execução, ou seja, focar em algo que já está em execução, que são estes programas, ou estes projetos, ou estes ativos, ok? E vemos que realmente o que as iniciativas e as oportunidades nos estão a trazer para já, ok? Ainda é algo diminuto, quer dizer que só focando na execução que estamos a fazer neste momento, iremos ter claramente mais benefícios do que o custo que temos que investir no que é o mesmo. Por outro lado, conseguir ter uma visualização estratégica de uma análise de risco versus o valor, ok? Que nós demos a cada uma destas iniciativas, projetos, programas e afins, ok? Em que conseguimos facilmente analisar todos os projetos que nós temos enquanto valores e afins, ok? Ou todas as iniciativas que temos ou os ativos que estão, digamos, na empresa ou então todos os programas que estão, as oportunidades que estão. Ou seja, temos todas estas métricas que basicamente nos indicam, ok? Ou seja, todo este risco versus a parte estratégica do valor estratégico vem, obviamente, de um modelo de scoring que nós temos associado, ok? Aos projetos, iniciativas e afins de modo a conseguirmos olhar, digamos, para cada um deles e compará-los, digamos, do ponto de vista de portfólio e não olhando somente para um custo financeiro ou um benefício financeiro ou mesmo a parte das datas, ok? Neste caso, o que eu fiz foi clicar naquele gráfico para entrar dentro de um deles, neste caso, um projeto só para vos explicar esta questão do scoring model que nós temos. Ou seja, se nós aqui navegamos para a parte dos detalhes, nós temos aqui uma visualização de tudo o que é o modelo de scoring, ok? Que nós temos de modo a calcular com base num conjunto de questões, tudo o que é o nosso valor estratégico, tudo o que é o risco inerente ao projeto, neste caso, e também o total score, ok? Inerente ao projeto. Ou seja, deste modo, conseguimos avaliar, ok? As várias, os vários projetos, as várias iniciativas, os vários programas e ativos dentro do portfólio, ok? Com este tipo de combinação, ok? de scoring, ok? De modo a conseguir compará-los, ok? O seu valor estratégico, o risco que trazem e afins para a organização e não só estar a trabalhar como a componente financeira, ok? Voltando ali para o nosso dashboard onde estávamos, ok? Fora de, digamos, esta parte do risco versus a estratégia, ok? Conseguimos também, por exemplo, perceber, ok? Tudo o que diz respeito mais aos recursos, ou seja, olhar para a capacidade que nós temos em termos de execução, ok? Conseguir perceber qual é que é a alocação que realmente demos, ok? Ou seja, o planeamento que fizemos para os vários recursos, ok? Ver também como é que isso está em termos de, de, alinhado com a capacidade que temos ou não de execução, ok? Ou mesmo, se quisermos perceber para um determinado mês que temos aqui na barra, sendo que obviamente este gráfico podia ser mostrado de N maneiras, mas vamos, por exemplo, visualizar a informação no que diz respeito a Maio. Conseguir perceber em Maio qual é que é realmente a nossa necessidade por perfil. Então nós vemos que na barra que nós vimos anteriormente aparentemente estava tudo bem, mas nós temos aqui certos problemas com business analysts, com arquitetos, com DBAs, ok? e com Project Managers e Sales. Ou seja, temos aqui problemas em vários perfis porque, digamos, temos um conjunto de necessidades, ok? Que não existem realmente recursos com esse tipo de perfil para fazer a sua execução. Se nós quisermos até perceber, além deste gráfico que nos está a agregar por perfil, nós queremos perceber por recurso, ok? Também temos essa perceção em que temos a capacidade para cada um dos recursos, e ao mesmo tempo vemos aqui vários recursos que estão bem além, bem acima da capacidade que têm para executar. Casos, por exemplo, aqui do Roger Manning ou então da Doreen Wright ou Diane Dixon, ok? Ou seja, temos aqui então vários recursos que potencialmente temos problemas. Se quisermos perceber até a perspectiva de, ok, mas esses recursos estão a trabalhar em que tipo de atividades? Em atividades estratégicas? Em atividades de vendas? Em atividades de manutenção? Ou seja, temos essa capacidade de mostrar essa informação e garantir que eles estão a trabalhar nas coisas certas, que estão a dedicar-se realmente por exemplo a uma componente estratégica, se assim o delineamos enquanto organização, ok? Ou estão a trabalhar mais em componentes de manutenção. O que nós vemos aqui é dependendo do recurso, estará a trabalhar mais numa parte de manutenção ou mais numa parte estratégica, ok? Portanto, temos essa perceção já por este tipo de gráfico, ok? Ou então juntar isso também à componente de recursos planeados versus atuais, ou seja, uma coisa a dizer isto é a forma como eu planeei a utilização dos meus recursos, ok? Que tenho aqui sérios problemas em alguns sítios, ok? Mas também quero perceber com base no tempo que realmente foi dedicado por cada um deles na execução, que obviamente nunca vai ou raramente vai ultrapassar a capacidade real que eles tenham a não ser se eles estiverem a trabalhar acima da sua capacidade e afins, ok? Portanto, neste caso conseguimos unificar e mostrar essa informação também, ok? Nosso gráfico ou então perceber em tudo o que eles estão a trabalhar. Mas, digamos, esta perceção é que isto é para todos os projetos, para todas as coisas, mas vamos dizer se eu quisesse analisar para um recurso em particular, vamos dizer que eu quero analisar para a Dorin White. Então, clicava na Dorin e a partir daqui vejo que ela tem um perfil de developer, ok? Com capacidade instalada de X, ok? A partir daqui tem basicamente a taxa, está a trabalhar parte em manutenção, parte na parte estratégica, não tem, digamos, tempo atual neste momento dedicado, ok? e, digamos, está a trabalhar ativamente ou está assinada ativamente a este tipo de entidades, ok? Ou seja, facilmente, então, a partir daqui conseguimos ver sempre para cada um dos recursos o que é que ele está a trabalhar, o que é que ele está a trabalhar e ter, digamos, essa visão dentro da solução. Ok? Olhando um bocadinho para trás, voltando aqui ao nosso portfólio, ok? A nível de dashboard, oferecer também tudo o que são uma visão não só de olhar para o portfólio, mas, digamos, segmentar sobre aquelas três vertentes que mostramos na parte dos processos, sobre a componente de definição, sobre a componente de execução, sobre a componente de manutenção, ok? Neste caso, então, temos aqui um portfólio de demand que nos vai focar essencialmente em tudo o que são as ideias que temos na organização e que estão a ser trabalhadas, e de forma colaborativa entre as várias pessoas que estão envolvidas, ou então as várias iniciativas, ok? Que já estão então numa fase, ou seja, a separação entre uma ideia e uma iniciativa é uma iniciativa que já representa algo sobre o qual vamos construir um business case, ok? Vamos definir toda a componente financeira, o plano de recursos que necessito, ou seja, ter uma análise mais elaborada, ok? Sobre a ideia, sobre o que nós queremos fazer, ok? Sendo que as ideias representam algo ainda muito incipiente, ok? Representam algo que poderia ter sido iniciado por um e-mail porque alguém teve uma ideia e então quer discutí-la e colaborar para ver se isto faz sentido na organização, ou seja, é esse tipo de processo que as ideias representam, ok? Se eu quiser, por exemplo, aqui perceber ou olhar mais para essas ideias, ok? Aqui simplesmente fazendo um drill down para uma determinada região, ok? Vou entrar aqui numa ideia e neste caso a ideia em si basicamente permite-me chegar e ter um conjunto de informação relativamente a essa ideia em termos de nome, descrição, a parte dos contactos indiretos à ideia, a descrição da ideia, dos golos e afins e eventualmente durante uma das fases do ciclo de vida da ideia chegar e estimar, digamos, muito no ar em termos de custos e benefícios, ok? Ou mesmo então utilizar a parte do message center de modo a colaborar, seja em termos de discussões, que crie tópicos de discussão dentro desta ideia para discutirmos várias coisas sobre diferentes tópicos dentro da ideia ou mesmo outro tipo de comentários, worknotes, incorporação dos e-mails e afins, ou seja, tudo o que o message center nos permite fazer para garantir toda essa informação e todo esse fluxo, ok? A ideia em si, obviamente também captura a documentação, ok? Podemos colocar quaisquer documentos dentro da ideia de modo a garantir que eles estão regulados no sítio correto, ok? Mas, mais importante, também tem um processo que iremos seguir para gerir essa ideia, ok? Que começa basicamente em alguém que cria a ideia e a partir daqui entra para a mão do BRM, Business Relationship Manager, ok? Que há de assinar a alguém para começar a estudar essa ideia, colaborar com as várias pessoas que iniciaram a ideia, com unidade de negócio ou assim, de modo a garantir toda essa colaboração e buscar toda a informação relevante para se fazer uma análise real da ideia e o seu potencial, ok? E depois, mais tarde, será submetida para aprovação, para se realmente houver uma aprovação da ideia, então, a partir daí passar para uma fase de estudar, ok? Com o Business Case e afins, essa ideia de modo a conseguir garantir que temos toda essa transibilidade, ok? Sendo que este fluxo é algo que vocês podem simplesmente seguir e ver, digamos, de uma forma fácil toda essa informação, ok? Conseguem também clicar no passo e ver realmente quem é que é a pessoa que tem que chegar e tomar uma decisão, ok? Portanto, eu poderei clicar no passo e a partir daqui terei logo a ideia, a informação de quem é que é o executor, quem é que realmente tem que tomar uma decisão nesta fase, que até é a fase onde nós estamos neste momento, ok? Sendo que se for tomada uma decisão de aprovação, ok? A ideia há de ser fechada e a iniciativa há de ser criada com toda a informação contida na ideia, ok? Voltando então aqui ao nosso dashboard, de onde estávamos, ok? Da parte de demand. Na parte de demand estamos então a ver a componente também das iniciativas, que é iniciativas por estado, já estamos a ver a olhar para as iniciativas mais um ponto de vista de custos e benefícios também, ou então de roles que são necessários para executar essas iniciativas, ok? Ou mesmo só uma análise de risco versus valor para cada uma dessas iniciativas, ok? Sendo que neste caso estamos a mostrar aqui mais a componente da região, ok? Se eu quiser entrar em uma das iniciativas para perceber um carinho melhor, ok? Posso chegar e entrar e a partir daqui estou então a visualizar toda a informação da iniciativa em si. Que a iniciativa em si já tem algo mais, ou seja, já estamos a detalhar muito mais, tem muito mais informação que estamos a trabalhar, ok? Primeiro que tudo, olhando um bocadinho para o fluxo de trabalho do que é uma iniciativa, neste caso, temos vários atores ao longo do tempo que irão colaborar nesta, na análise e aprovação desta iniciativa, sendo que começa por um BRM, ok? De modo a chegar e a assinar quem é que vai tratar e quem é que vai gerir essa iniciativa até ser apresentada aos vários stakeholders para ser aprovada, ok? Sendo que vai então chegar e definir um business case em termos de um plano de custos, um plano de benefícios, um plano de recursos, ok? Sobre esta iniciativa de modo a conseguir apresentá-la dentro do portfólio, dentro dos seus stakeholders, ao que após isso será feito, digamos, uma análise do portfólio como um todo, serão tomadas decisões se vamos ou não executar o projeto, ok? Executar esta iniciativa, perdão, e a partir daí então criar um projeto através desta iniciativa, ok? Sendo que a informação que estamos a gerir nas várias fases tem a ver com informação do business case em que estamos a detalhar os potenciais custos que iremos ter se executarmos desta iniciativa, ok? Dando uma indicação de mês e eventualmente ano, ok? A mesma coisa para os benefícios, ter essa visualização, ter essa informação, ok? facilmente visível, ok? Ou então chegar e também definir tudo o que é a equipa que será necessária, os rolos que serão necessários, as horas que serão necessárias para executar esta iniciativa na organização, ok? Ao mesmo tempo posso definir um conjunto de ações e tarefas e tudo que necessito de cumprir e colaborar para fazer um bocadinho de tracking, não ser um plano de projeto, ok? como estamos habituados, ou seja, um plano de atividades com hierarquização de tarefas e fins, ou seja, não é algo tão estruturado, ok? Neste caso, são mesmo uma lista de tarefas em que estamos a colaborar, porque não queremos mesmo essa estruturação, ok? de ter todo esse tipo de coisas, ok? Neste caso, também temos, então, obviamente, os detalhes da própria iniciativa em que estamos a identificar toda a parte do nome, a descrição, tudo que são os contatos, a informação da iniciativa em si, dos objetivos e afins, e a parte mais importante também do componente Scoring Model, conseguir definir tudo o que é o scoring desta iniciativa de modo a ser comparado com outras coisas dentro do portfólio, ok? E, claro, teremos, então, depois as restantes coisas do Master Center da parte de documentação, ok? Ou, então, visualização e análise de tudo o que diz respeito a esta iniciativa em termos do business case que foi preparado para nos dar uma ideia de custos versus benefícios dos ROIs que estamos à espera, ok? Ou, então, informação gráfica financeira de recursos, ok? De modo a conseguirmos perceber e fazer uma monitorização mais gráfica de tudo o que nós estamos a planear que possa ser para esta iniciativa, ok? Na sua execução. Voltando, então, aqui ao nosso dashboard e voltar à parte de imãe, sendo que, assim, mostramos toda a componente de as ideias, as iniciativas, toda a informação que estamos aqui a manipular em cada uma delas, ok? Sendo que, se começarmos, então, a execução de uma iniciativa, vamos iniciar, então, um programa, um projeto por parte dessa iniciativa, sendo que, neste caso, a nível de portfólio, de monitorização, quer ter também, então, uma parte onde consigo monitorizar-te do que diz respeito à execução do meu portfólio, ok? Neste caso, focamos, essencialmente, em todos os ativos estratégicos que temos e que estamos a manter, ok? Sendo que temos logo toda uma lista de todos esses ativos, ok? De modo a conseguir processionar custos, benefícios e afins para cada um deles. Podemos entrar em qualquer um e aí visualizar a informação detalhada no mesmo, ou então, temos a execução dos programas, ok? Com os vários programas estratégicos, com a informação financeira e afins, os seus timelines que têm, ok? E entrar, se calhar, em um deles para conseguirmos ver a informação, portanto, por exemplo, entrando aqui dentro deste Busy Lawyer, ok? Chegamos e conseguimos ver, então, tudo o que é informação relevante deste programa, ok? Sendo que entramos logo para uma componente do estado do programa em que nos indica alguns indicadores relevantes do programa ou status reportes do programa ou então foca numa componente mais de análise financeira do programa, ok? E todas as coisas que aquilo inclui, ok? Seja custos, benefícios, custos planeados e atuais, benefícios planeados e atuais, ou seja, dar toda essa perspetiva, ok? De acompanhamento do programa, essa visualização da informação de modo a garantir, ok? Que tudo é visível e estamos a monitorizar adequadamente, ok? Ou então, mesmo, perceber que nós para o programa planeámos um certo orçamento, ok? E ver como é que esse orçamento está a ser consumido pelas várias iniciativas, vários projetos, vários subprogramas que estão incluídos dentro desse programa. Então, perceber se estamos a cumprir o orçamento, se estamos acima, se estamos abaixo, o que é que estamos a planear realmente em termos de execução, de modo a conseguirmos manter todo esse controle e essa informação orçamental, ok? Temos também tudo o que são as entidades que estão incluídas dentro desse programa, em termos de projetos ou iniciativas ou outros, ok? Com informação logo financeira, planeamento de ROI. Também podemos ver toda esta informação, ok? Obviamente, de uma forma mais de timeline, ok? Em que temos, essencialmente, tudo o que é, ok? Os timings dos projetos, iniciativas e afins que estão incluídos, ok? Dentro desta, dentro da solução, dentro deste, dentro deste programa, ok? Conseguimos ver, então, aqui os vários timings, ok? As várias datas em que eles começam, acabam, eventualmente o health, ou seja, a saúde de cada um deles em termos de execução, ou então, até podemos escolher depois outras colunas em termos de custos, benefícios, que queremos também incluir no gráfico, de modo a conseguir visualizar essa informação. A nível do programa em si, temos a informação básica do programa, ok? Capturar, essencialmente, o contacto, os tais do programa, as datas importantes, ou então a equipa que está a trabalhar no programa, ok? Ativamente, ok? Neste caso, com as várias horas, os vários perfis, as datas em que estão a trabalhar, se já for-se dedicado ou não, ok? Ou mesmo, o próprio plano de trabalho, de execução do programa, também conseguirão vê-lo. E vamos mostrar depois isto mais tarde na parte de gestão de projetos, ok? Portanto, também não quero estar a mostrar toda a informação em duplicado, ok? Sendo que a nível do programa depois também conseguem gerir riscos, problemas, mudanças de âmbito, e afins, ou seja, todos os processos generentes a essa gestão, ok? Voltando um bocadinho para trás e olhando para o nosso dashboard onde saímos, em que olhámos para o programa e a forma como conseguimos visualizar a informação, vamos aqui também olhar da mesma forma para os projetos, ou seja, conseguimos ver toda a informação de todos os projetos que temos em mãos e que estamos a executar com base nos vários portfólios, ver todos os seus custos, toda a sua informação, podemos entrar dentro de um deles, neste caso, eu vou deixar isso para depois entrarmos como todo o projeto e visualizarmos alguma dessa informação, ok? Então vou fazer esse trilogão para já, ou então, também, só com base na execução, perceber como é que estamos a planear os nossos recursos, como é que os estamos realmente a utilizar com base na sua capacidade. Ter sempre tudo isso bastante segmentado com base na informação que estamos a gerir, com base nas várias coisas, ok? Mas, digamos uma coisa é chegar e dizer, ok, aqui estou a ver os portfólios todos, estou a ver basicamente toda a informação que tenho disponível para este gestor, mas eu quero simplesmente segmentar por aquele portfólio em particular, ok? Então a partir daqui podemos sempre ir para a parte do portfólio management, estratégia, ok? E listar todos os portfólios que temos. E neste caso, entrar dentro de um deles, por exemplo, digital transformation, e aqui dentro deste portfólio, então analisar só as coisas que dizem respeito a este portfólio. Ter então uma análise de capacidade que eu disse que tinha para gastar para investir dentro do portfólio, como é que isso está a ser executado, ou os benefícios que eu estou a pensar escolher, como é que eu estou realmente a realizar, ok? Ou uma visualização de os recursos que estou realmente a utilizar para executar coisas referentes a este portfólio, ok? Ou então entrar mais numa perspectiva de quer chegar e visualizar tudo o que são iniciativas que dizem respeito a este portfólio. Então conseguimos perceber todas as iniciativas em termos de que estados é que estão, ou que regiões é que são, uma análise estratégica, uma análise de recursos que são necessários, ou mesmo informação financeira. Ou seja, aqui estamos, como eu digo, a segmentar apenas por este portfólio e a visualizar muita de informação que vimos antes, ok? Da mesma forma como podemos chegar e ver tudo o que temos em execução dentro deste portfólio. Sejam assets que estão aqui colados ou projetos que estamos a executar, vemos aqui que temos um projeto que está, digamos, não está, digamos, com a melhor execução, ok? Ou mesmo, depois, controlar custos, recursos e afins, ok? Só para a parte de execução relativamente a este portfólio. Ou seja, aqui é segmentar a informação conseguido por evidenciar toda essa visualização e análise, ok? Por várias maneiras de segmentar e obviamente conseguir a partir daí fazer um planeamento se assim o achar, ok? Saltando aqui um bocadinho para vos mostrar como última parte a componente de projetos, ok? Na componente de projetos chego, vou entrar aqui como este gestor de projetos. Neste caso, para o gestor de projeto, o mais importante é ele chegar e ter logo uma lista atualizada de todos os projetos em que está a trabalhar, toda a informação relativamente a estes projetos em termos de custos, indicadores e afins, ok? Temos então toda essa informação, eventualmente logo também a informação dos custos e benefícios para os vários projetos ao longo dos vários três anos, ok? Neste caso, vamos entrar aqui, por exemplo, neste A New Perspective e no Digital Pin Home, ok? Neste projeto para conseguir visualizar essa informação. Entramos então a partir daí para o dashboard do projeto em particular, em que estamos a monitorizar as várias coisas que estamos a realizar dentro deste projeto, ok? Várias coisas que estamos a realizar em termos de indicadores sobre o plano, os custos, os recursos, os problemas, os riscos, ou então o earn value e o CPI, ok? Controlar as milestones que estão definidas no plano do projeto e ver realmente se estão bem, se estão com problemas, por exemplo, podemos claramente ficar aqui três milestones que já tinham ter sido, digamos, garantidas e que ainda estão em aberto, ainda não terminaram, quer dizer que claramente estamos atrasados, ok? Mas sendo que para o final do projeto ainda estamos dentro do que era o limite do final do projeto, ok? Ou então ver os relatórios de estado que foram sempre submetidos com a informação do projeto, ok? Que vamos recolhendo ao longo do tempo, ou seja, se eu entrar aqui dentro deste estado de report, consigo a partir daqui ver a forma como o estado de projeto informou a situação do projeto nesta data em que mencionou qual é que era o progresso, os objetivos, o que é que conseguiu atingir, ok? Quais é que são as ações planeadas para uma próxima fase e obviamente um pequeno scorecard e informação financeira de como é que o projeto estava nesta altura, seja a nível de custos e benefícios planeados e atuais, seja a nível de cada um dos indicadores em que permite também ao gestor do projeto chegar e obviamente comentar, ser comentário sobre cada um destes indicadores, de modo a apresentar aos vários stakeholders, ok? Desta forma conseguimos garantir que temos toda a recolha desta informação relativamente ao estado naquele ponto do tempo, o que nos dá uma visão também de como é que os indicadores evoluíram ou não evoluíram, como é que foi digamos esta execução do próprio projeto, ok? Temos então depois também outros dashboards para nos fazer uma monitorização financeira ou só dos controles em termos de lixos, problemas, mudanças de âmbito ou dos recursos ou mesmo ver aprovações em termos de time sheets em termos de despesas e afins que são submetidas contra este projeto, ok? Mas toda esta informação vem obviamente dos detalhes que estamos a gerir. Esses detalhes que estamos a gerir estão basicamente nas outras vertentes que temos aqui no nosso projeto, ou seja, por um lado temos os detalhes do projeto com a informação que recolhemos sobre o projeto em si, ok? Seja a informação geral de atualização, as regiões, os contactos, os detalhes do projeto, informação financeira, ou seja, toda esta informação do ponto de vista do projeto, ok? Ou a informação financeira com as várias linhas de custo do projeto planeadas pelos vários meses, ok? Podendo ser vista em diferentes currances e afins, ok? Ou então uma parte de chegar e a parte de benefícios em que conseguimos ver todos os benefícios que estão delineados, seja planeados e atuais para o projeto, benefícios esses que podem vir também de uma faturação que estamos a fazer no projeto com base nas faturas, nas invoices que são lançadas, ok? Que se fosse um projeto que tivesse um cliente envolvido conseguiríamos ver, digamos, essas invoices. E eu até para uma questão de que quero mostrar essa parte, vamos até aqui procurar um projeto que tenha que criar, ok? E ver se até está assignado aqui a este a este utilizador. Ok? Vamos entrar antes neste projeto que está em execução. Sendo que temos na mesma toda a informação, não temos, ou seja, as massas nas escadas estão verdes, ok? Temos a mesma status report, temos basicamente toda a informação que estamos a recolher, tal como vos mencionei, com os vários campos, que vos mostrei anteriormente. Por outro lado, temos a informação financeira, tal como vos mostrei anteriormente, ok? Sendo que temos custos também a nível do plano de custos, de recursos, que com base no planeamento que fazemos dos recursos, conseguimos que logo com base em cost rules, ou seja, as redes que existem associadas a cada um dos perfis ou recursos ou de outra forma, ok? vamos agarrar nessas redes, ok? E vamos chegar e calcular logo a linha de custo relativamente, ok? A esses recursos para conseguir garantir toda esta informação no nosso plano financeiro, ok? Sendo que, então, esta informação vem do planeamento que fizemos a nível dos recursos, em que vemos aqui, então, toda a equipa que está a trabalhar neste projeto, as horas que foram planeadas, seja a horas que já foram executadas e, obviamente, com a execução dessas horas, também estamos a reconhecer custos no próprio projeto que tem com base na informação que está a gerir. Para as componentes também importantes do projeto, é, obviamente, a componente do plano de trabalho, em que nos permite gerir tudo o que são as várias atividades, as várias tarefas, milestones e afins do nosso projeto, sendo que facilmente consigo chegar e criar novas tarefas, consigo arrastar tarefas se assim o desejar, ok? Consigo, basicamente, chegar e fazer todo o tipo de interações, ok? Dentro do meu plano de trabalho, sem necessitar de qualquer ferramenta externa, ok? Podemos criar mesmo rica-rinha de tasks e afins, ou seja, o que nós quisermos, ok? Conseguimos iterar tudo com este plano de projeto, sem necessitar de qualquer outra solução. No entanto, se a organização preferir ou quiser, também chega e tem logo uma integração bidirecional com o Microsoft Project, ok? Para importar projetos, para exportar em Microsoft Project, ou mesmo para exportar para Excel, de modo a conseguir gerir em outras soluções, caso assim o desejo. No entanto, não é necessário, sendo que, neste caso, providenciamos tudo o que é, ok? a informação e a gestão do plano e das suas tarefas, sendo que podemos abrir a tarefa, ver toda a informação relativamente a essa tarefa, todos os seus detalhes, acertar todas estas partes de detalhes avançados, ok? Ver os prediscessos que podem ser dentro do próprio projeto, ou mesmo com outros projetos, ou mesmo a componente dos recursos que estão alocados, ok? A cada uma das tarefas e perceber qual é que é o esforço que está alocado e afins e quanto é que já conseguiram executar da própria tarefa toda essa informação, ok? Por último, ou melhor, a outra componente que queria mostrar era a componente do Message Center, em que, neste caso, tenho aqui mais tópicos de discussão, ok? Em que estão três tópicos de discussão para discutir temas dentro destas áreas, por exemplo, uma discussão funcional, ok? Em que há diversas pessoas da equipa e stakeholders que estão a ter uma discussão, então, a trocar ideias nesta vertente, ideias essas que podem ser, basicamente, incluir fecheiros, incluir gráficos, ou seja, têm toda essa informação e essa disponibilidade de ter toda essa configuração de informação. Por outro lado, temos, então, a componente da gestão dos issues, ok? Em que temos todo o que são a lista de issues para este projeto, ok? Em que podemos entrar num dos issues, por exemplo, para perceber toda a informação relativamente a este issue, ok? Em que temos, então, tudo o que nós estamos a recolher para identificar este problema, ok? Todos os detalhes. Temos também, por outro lado, um ciclo de vida para garantir que conseguimos ter uma resolução deste problema, a identificação do problema, a análise do problema, a resolução do problema e quem é que realmente tem que fazer o quê, ok? Para garantir essa execução, ok? Da mesma forma, temos a parte dos riscos, processo muito similar, ou então, parte dos mudanças de âmbito, ok? Em que aí estamos a focar mais em ter um entendimento de tudo o que é a parte de uma mudança de âmbito que foi identificada, quais é que é as prioridades, quais é que foi quando é que foi identificado, qual é que é a justificação, etc., a documentação, é o impacto financeiro e afins, ou seja, ter toda essa perceção e toda essa execução e gestão e análise dessa mudança de âmbito. Temos depois também então um processo que obviamente é muito importante para nós conseguirmos gerir essa mudança de âmbito, desde analisar, estudar o impacto, a partir daqui submeter para a aprovação, pode ser não aprovado ou então a partir disso for aprovado então vou ter que chegar e fazer modificações ao meu projeto, de modo a incorporar esta mudança de âmbito no plenamento, nos custos e afins, ter toda essa informação gerida, ter tudo isso garantidamente visível na solução e que pode ser digamos visto por outros stakeholders e pessoas que tenham essa visibilidade. Por outro lado, temos o que é perdão, temos o que é componente de despesas e de invoices. Ou seja, num projeto que nós estejamos a fazer para um cliente, poderemos querer chegar e dizer eu cheguei aqui a uma milestone de faturação e quero emitir uma fatura. Ok? Então neste caso utilizamos basicamente o nosso processo de invoices para chegar e para emitir faturas. Neste caso até temos aqui duas faturas que uma está em submissão, outra está pendente de pagamento, ok? Em que podemos simplesmente chegar, entrar nessa fatura e aí ter todo o conhecimento de toda a informação que foi emitida, ou seja, qual é que é a fatura, qual é que foi realmente a invoice que foi gerada em termos de número, numérico, ok? Qual é que foi o benefício que foi identificado, quais são as linhas da fatura, qual é que é o valor que realmente foi invoiced, ou seja, quando é que a invoice deverá ser paga, ok? Ou seja, ter toda essa informação ok? Da invoice e obviamente ter o ciclo de vida, ok? Desde a submissão da fatura, passando para a parte das finanças em que a partir daí vão gerir tudo o que é o resto do ciclo de vida, desde a faturação realmente até recolher o pagamento do cliente e marcar como a fatura está paga dando assim conhecimento ao estudo do projeto e a todas as pessoas que estão envolvidas no processo de que esta fatura foi emitida e já foi realmente paga pelo próprio cliente. Da mesma forma funciona aqui um pouco a componente das despesas, ok? As despesas também são despesas que nós submetemos contra o projeto por exemplo ou contra basicamente outras coisas na solução por exemplo contratos work items ou seja há várias coisas que poderemos emitir despesas digamos contra esse tipo de entidade de modo a garantir que essa despesa é aprovada pela pessoa correta e a partir daí vai incorporar também após a aprovação vai incorporar essa despesa como um actual dentro do projeto ou seja do projeto e da entidade ok? Vamos aqui olhar para essas despesas e procurar se há aqui alguma despesa em aberto que eu possa ver um conjunto delas ok? Vamos aqui entrar dentro desta despesa e neste caso aqui temos que é uma despesa que foi submetida por esta pessoa Doreen Wright ok? Que quase bem foi criada nesta data contra este projeto e a partir daqui vemos as linhas de despesa ok? Que foi submetido basicamente uma linha de respeito a ter software outra respeito a ter software na interdata a parte de 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 viagens ou então comunicações com os vários valores da despesa marcando-se essa despesa é reimbursable ou não para a pessoa ok? Essa linha da despesa e no final temos então um valor total da despesa que vai ser incorporado depois na entidade em que estão ok? E um valor que temos que reembolsar à pessoa porque ela adiantou esse dinheiro ok? A partir daqui temos então o que é todo o ciclo de aprovação em que a pessoa submeteu está neste momento em aprovação pelo manager da entidade sobre a qual essa pessoa submeteu essa despesa a partir daí vai para a validação da parte financeira após validação então fica para pagamento para a pessoa e eventualmente se essa despesa deverá ser incluída em alguma fatura de um cliente então a inclusão dessa fatura vai fazer com que essa despesa venha para um estado de à espera que o cliente pague digamos a fatura de modo a conseguirmos então fechar esta despesa e garantir que ela realmente foi paga pelo cliente tal como estava acordado ou seja neste caso temos toda essa gestão também de despesas de modo a garantir toda essa visibilidade todo esse controle de tudo estas coisas que às vezes são processos pequenos que acabamos por fazer pelo e-mail ou de modo manual em que entregamos a uma pessoa um conjunto de papéis não tudo digitalizado garantindo toda a visibilidade todo o controle todo o conhecimento de onde é que estamos ou seja em que estado é que está essa despesa se já faturamos não faturamos já pagamos não pagamos ter toda esta informação sempre no sítio adequado contra as entidades adequadas ou seja contra os projetos contra os programas os contratos e afins a que dizem respeito de modo a conseguir ter todo esse controle ok e basicamente era isto que eu queria chegar e mostrar neste webinar obviamente mostramos aqui bastantes coisas mas realmente esse era o intuito do webinar era mostrar-vos os vários processos que têm ao vosso dispor dentro desta solução Start and Go ok em que são bastantes davas imensas possibilidades em termos de gestão e em termos de controle da vossa organização ok em que convido-vos obviamente a explorar um pouco as demonstrações que temos online e também obviamente se quiserem fazer um trial sobre a nossa solução ou seja submeterem-se a um trial de 15 dias e se gostarem poderem então estender esse trial para realmente adotarem uma solução como esta na vossa organização e verem os benefícios que ela vos poderá trazer ok para a vossa organização se tiverem algumas dúvidas sobre tudo o que viram nestes webinars e mais propriamente no webinar 2 não hesitem em contactar-nos nós estaremos aqui completamente disponíveis para vos atender e para responder a cada uma das vossas questões e sem mais espero que tenham gostado deste webinar espero que realmente façam uma visita no nosso website e vejam o que esta solução pode trazer benefícios para vós e resta-me agradecer-vos a vossa presença ok e até a uma próxima oportunidade muito obrigado